Salve galera, canal Arcos do Games na Fita, é nóis configuração do Shutting Plus Vou mostrar nesses vídeos agora, vou adicionar na playlist Pra gente adicionar, né, os botões, fazer as configurações e pra que serve E também mostrar algumas utilidades pra você ter uma noção do que é a parada, beleza? E hoje vamos, né, utilizar aqui esse gatilho RB, beleza? Pode ser qualquer um dos quatro, pode ser qualquer uma tecla ou pode ser qualquer um do D-Pad aqui, né? A função, você dá um clique aqui no botão que você quer Função, um botão de uso duplo, no caso um botão ou um gatilho ou um D-Pad, né, de uso duplo Vai ter duas opções pra você utilizar o mesmo botão ou o mesmo gatilho, beleza? Então, um botão de uso duplo, aperta ok, né? Um botão que era antes, que era só o RB, criou, virou dois botões, beleza? Beleza? Dois, duas opções, o RB1, RB2, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, o RB1, né, que vai ser o primeiro a ser utilizado na mira, beleza? Na mira e vamos colocar o RB2 no tiro, só pra dar um exemplo, galerinha, beleza? Clique em salvar, tá aí, salvou, ok Então, na hora que você for atirar, né, ele vai ativar a mira e vai atirar Depois a gente faz outros testes, em outras configurações, só pra você ter uma noção Então, vou clicar e segurar, beleza? Você viu que ele já chegou atirando, beleza? Vou apertar o A aqui pra tirar a mira Vou apertar, olha, vamos olhar aqui Você viu que ele já chegou atirando Você aperta, ele já põe a mira e atira, beleza, ó Beleza, agora, outra opção que você pode estar utilizando ele aqui Vamos clicar aqui, né, ao invés, né, de estar aqui, deixou o A aqui na mira Vou colocar o RB1, né, o botão de número 1 E o botão de número 2, RB2, ali no correr automático Clique em salvar, beleza? Já tá Então tá aí, galerinha, ó Na hora que você clicar, ele vai atirar e depois vai correr Sai correndo automático, beleza? Porque você utilizou o uso de botão duplo, né Um nem atirar e o outro nem correr Tanto faz se você quiser utilizar o R2 Tem que ser o R2, que é o segundo O R1 é a primeira ação E o R2 é a segunda ação Né, vou colocar aqui pra atirar e deitar Vamos ver se funciona Nem em todas as posições funciona Porque talvez não dá tempo Mas vamos lá Atirar e deitar Tá aí, beleza? Né, então levanta Atirar e deitar E tá aí, galerinha Essa é a função duplo, né De botão duplo E vou trazer mais vídeos Tá lá na playlist Configurações do Shutting Plus Se você gostar, deixa o seu like Se inscreve no canal pra dar moral Né, se você quiser dar moral Se inscreve no canal, galera Um abraço do X2 Games Fui, tchau Canal espaceiro É dedicado ao aplicativo Panda Gamepad Pro Né, também ao JoyU E vários Gamepads aí Né, também muitos outros E o canal da Jauzinha, né Dedicado ao Identity Faz, se você gosta desse jogo Passa lá e fala Eu vim pelo X2 Games Deixa a moral lá, galerinha Um abraço do X2 Games É nóis